Se é assim mesmo, pega a bolinha, pega a bolinha Pega a bolinha, ficou meio estranho Pô, que deu o meu mouse quanto aqui Já tá falando lá no canto da parede dando porrada Pegando a bolinha, Jac Faltou uma ali, acho que ele tá cego Daqui a pouco a bolinha desaparece e a gente perde o tempo Não, não cai, não cai Pode acontecer, deu cair Metade do life ainda, meu Deus do céu E aí, Jax, qual foi a situação de pegar a bolinha? Discordante Oh, hit kill Oh, olha lá Tu viu onde é que eu fui parar? O cara deu um salto de uns 3 metros em altura Porra Como é que faz isso, hein, meu? Eu não sei fazer Porra Esse aqui será que era daquele boss? Não, né? Pega, pega Pega esse aí, pega esse aí Pega o escudo Isso Vamos pra frente, vamos pra frente É, foda-se o resto Ah, não, tem que ter elite Senão ninguém para É, eu fiquei trancado aqui, porra Ah, eu já tô lá no outro mapa Porra Pula, pula, foda Deixa que ter uma skill Pra te poder sair Dessas enrascadas aí, pô Senão tu vai ficar preso sempre Olha, o Jax é juvenil, né Que jogo é esse? Android Ah, Android Não tô entendendo nada aqui R$65 Nem tá no jogo, né Não, tem meio tenso mesmo, Lucas Pra não entender mesmo, tem meio tenso Tá normal, né? Porra, o bicho tá com o life cheio, tá, Zé, doido E raio Ah, vou morrer Oh, essa aqui não vai cair Eu acho que é melhor a gente passar pra frente Porque não tá dando muito certo Eu acho que não deu muito certo, né Aqui já tá na metade Porra, acho que demora tudo isso pra começar o jogo Meu Deus do céu Esse 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 O Janto aqui, ele deu um dano tão alto, né Deixa eu procurar o mouse aqui Deixa eu procurar o mouse O mouse escondeu Cara, tanto bicho que no fim não sabe nem tá o mouse Ele tá batendo num lugar, tá batendo em outro Essas fendas eu lembro daquela fase da vaca do Diablo 2 Aham, sim Tem outra O melhor, né? O Diablo 2 era demais, né? O Diablo 2 foi o melhor, eu acho que foi o melhor Porra 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 Esse aqui é um nojento, hein Esse é um nojento Nojenta É gigada É Meu Deus, tá com ping de 800 É uma vadinha Tá, mas hoje tá todo virado uma coisa Aqui o ping tava Chegou a 1400 nojoc, chegou a 1800 É O ping tá bom então Tá ótimo Jogando aqui o que na Rivaldo, isso é um ping de 500 Ô, louco, que ping é esse, moleque? Vou morrer, nem vou saber onde eu morri É pvp? É, tipo pub Ah, tá Tipo uma pá Uma pasada Nossa, as balas apareciam na minha arma agora Desabri e fechou, pvp? Vai pro saco! Ae Porra Porra Ae Uma Primeira joia A 80 Quero ver se chega a 200 Quero ver se chega a 200 É uma vitória, né? Qual o level máximo dela? Tem level máximo? Eu acho que é 100, né? Essa que eu tô usando é 100 Tu tens uma 100? Tu tens uma 100? Eu acho 80, né? 80 é melhorzinho Não, eu tô... Não, eu tô... Caiu sim, ela te enganou Nenhum item verde Ah, só um sinto de Blackthorn Só porcaria, palma Só porcaria, palma Só porcaria, palma Nem ancestral, cainha Uhum Um moto Uma moto Uma moto Com esse lag que eu tive Vai ser foda Eu tô de morte também. 800 e din. Calma, nossa. Depois dessa... Vamos lá... Vamos lá... Estou comprando... O objetivo pelo menos é matar alguém aqui Espera aí, dois minutinhos e eu volto aí Tá Tu pegou 30 dias de ferro, Lucas? 30 né Nem um dia menos Fácil né E o Daniel foi demitido? Foi demitido, a Gisele também foi demitida Gisele também? Uhum Eu não conhecia, essa Gisele eu não conhecia É lá do... Lá de cima É a vida né É assim mesmo É, tiveram alguns meses bem ruim de resultado Eu não sei se não vou enxugar mais ainda Até receio Fazer o quê? Tá muito lag Muito, muito lag É pouco lag É muito lag Desculpa Um silenciador de pistola Um silenciador de pistola Tomando um Brioco Um silenciador de pistola Colete Meu deus, dentro da casa de novo O moleque tá frenético, maluco Que agora é 80, né? 90, né? Tá Vou botar energizada nessa bosta Não, não morre 61 milhões de fãs pra ir pra energizar Ui, quase que eu morro Agora que não pode morrer, eu vou morrer Aqui tem ele